O cara com um cavalo ali rapaz Eu queria fazer um teste aqui O cara tá vindo com o cavalo Vamos que vamos seus manobreiros TCS TCS Tem que segurar aqui Ai bosta Fiz bosta Tô mudando a hora do bagulho TCS on TCS on Controle de tração Ligado Vamos que vamos galera Saindo da roça aqui Jetski Tamo saindo Jetski Vamos que vamos Tchau Nossa gradinha aqui pra dar uma engrenadinha Controle de tração tá ligado galera Então quero dizer que a moto não pode O cara com um cavalo ali rapaz Eu queria fazer um teste aqui O cara tá vindo com o cavalo Eu ia dar uma acelerada aqui Pra derrapar O controle de tração Funcionar Vamos ver se o cara pegar a distância de mim Eu faço Tem um maluco com um cavalo ali Correndo aqui Eu dei umas aceleradas ali No morro ali E ela não patinou não Então talvez que eu subi o morro ali Controle de tração Funcionou ABS nas duas rodas né Ela vai que vai patinar Aí ela corta Agora que funcionou Aqui foi o ABS na minha mão Eu segurei o freio dianteiro Pra roda aqui atrás patinar Aí ela Ela não patina não Ela não deixa patinar não Vamos que vamos galera TCS Controle de tração Não deixa patinar não Patinar na terra ali Aí eu segurei o freio dianteiro Pra chamar na acelerada Pra patinar Pra derrapar a roda de traseira Aí o ABS Assinou o ABS Eu senti ele vibrando no meu dedo aqui Bora Bora Você vê essa mão Na casa dos 20 contos aqui Na casa dos 20 contos Essas mais novas aqui Maior utilidade que tem uma scooter Cara Você carregar as coisas Isso que é a vantagem né Peguei um monte de coisa lá na roça Coloquei tudo debaixo do banco aqui Já era Tô de boa É isso aí galera Mais um videozão Pra vocês aí Saíram da roça aí Tentando dar uma patinada Mas a moto não patina Até o próximo videozão Valeu É nóis Fui Tentando dar uma roça aí Tentando dar uma roça aí Valeu